Música Na noite desta segunda-feira, dia 22 de abril, o plenário da Câmara de Vereadores de Santa Maria ficou lotado para debater a situação dos moradores às margens da linha ferre, por meio de uma audiência pública promovida pela comissão especial que trata do tema. A empresa Rumo, autora da ação de reintegração de posse de área onde residem inúmeras famílias, foi convidada pela comissão, mas não compareceu à audiência. Além de Santa Maria, mais 35 municípios do Rio Grande do Sul estão em situação similar. A Rumo, ela está de uma forma autoritária, tentando tirar as pessoas de onde elas estão morando e que não devem sair de lá. Portanto, eu estou feliz e quero agradecer aqui a todos que estiveram assistindo, a todos que participaram, a quem mobilizou esse povo para vir para cá. Agradecer aos colegas de comissão, vereador Marion, vereador de Mar e todos aqueles que nos auxiliaram. O trabalho de vocês, da imprensa, de todos. Então, eu estou realizado porque o nosso papel como vereador, ele é um trabalho muito duro. Muitas vezes a gente se sente meio impotente diante de tantas dificuldades. Mas hoje eu acredito que o Poder Legislativo cumpriu com uma grande tarefa. Nós estamos reivindicando o nosso direito à permanência, o direito à moradia, porque nós temos uma história, nós temos uma família constituída, nós temos criança já em escola, nós temos um posto médico perto de casa. Então, olha essa mudança repentina e sem segurança, porque tu, muitas situações, tu estava sendo já sentenciado para onde? Para onde? Então, o judiciário, através da empresa, rumo, estava totalmente em desacordo. Então, nada mais justo que nós, como diretamente afetados, atingidos, lutar e solicitar apoio das autoridades competentes. Eu tenho absoluta certeza que a empresa rumo, que é uma empresa conceituada, vai se dar conta da importância de nós buscarmos uma solução amigável, respeitando, evidentemente, aqueles locais onde realmente há risco. Onde tiver risco, é dever do município fazer ação para proteger as pessoas. Mas o município não vai entrar na briga de defender o patrimônio da União. Aqui é o momento de a gente buscar a convergência e destacar essa unidade, Câmara dos Vereadores, Prefeitura, Assembleia Legislativa, todos os entes públicos. A Defensora Pública Estadual afirma que a ação para a retirada dos moradores às margens da linha férrea está suspensa e acredita que com mobilização social a situação será revertida. Os processos estão suspensos, mas não é sempre, não é para sempre, por enquanto. Nós temos um prazo de 180 dias para que o DENIT avalie qual é a real faixa de domínio, porque o que se percebeu desde o meu andamento há um ano é uma informação nova do DENIT, que essa faixa de domínio é variável. E isso nos faz acreditar que o Tribunal Regional Federal tem como avaliar esse fato novo, inclusive reavaliar essas ações que já transitaram em julgado, porque quando eu entrei nos processos, os processos eram sentenças transitadas em julgado, as pessoas precisavam sair, inclusive as que tinham título de propriedade, sem qualquer direito à indenização. Hoje o que se percebe? Os processos estão suspensos para que se entre em uma mesa de negociação, em que se verifique o interesse da empresa Rumo e das empresas que utilizam os trens e também o interesse dos moradores. Isabel também acredita que o número de famílias santamarienses enquadradas nessa situação é muito maior do que o imaginado. Eu estive recentemente, no final de março aqui, e eu percebi que não se trata apenas de 3 mil famílias. São muito mais famílias envolvidas. Talvez esse dado de 3 mil famílias seja lá de 1980. Hoje não. Hoje o que eu percebi é que pega boa parte de Santa Maria e me assustou muito, inclusive. Não quero nem causar nenhuma comoção, mas realmente me assustou muito, porque caso esses moradores sejam realmente, saem empresas, saem comércio, saem a cidade. E isso não pode. Ao final da audiência, foi deliberada a criação de uma comissão com integrantes do Poder Legislativo, Poder Executivo, Defensoria Pública Estadual, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados e Moradores às Margens da Linha Ferre para representar Santa Maria nos debates e reuniões sobre o tema.